A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a primeira estrela E a primeira estrela nasceu Quando a dor vai tomar Quando a dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo Minha dor vai tirar Vai tirar O choro O choro pode durar Uma noite Mais alegria ela vem De manhã nem sei As estrelas As estrelas podem mudar Contra a minha sorte Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo Para subir a gente quer ver quem vai Por favor, levante a noite e diga O choro pode durar O amor Por favor, levante a noite e diga Mais alegria ela vem Pela noite e diga De manhã nem sei A estrelas As estrelas As estrelas podem mudar Portra a noite Portra a minha sorte Portra a minha sorte Deus obrigado Mais maravilhoso Tu és inexplicável Tu és único Senhor Meu medo Meu medo já foi embora Porque eu já vejo amanhã chegando E o Senhor me esperando lá Tchau 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 Tchau